Eu sou o Vlad Oliver, bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu fui tentar entender qual é o desenho que o nosso amigo está fazendo e parei o vídeo dele nesta posição aqui, onde eu comecei a entender quais são as rotas, né? Vejam, essa rota aqui, ela entra, está errado o jeito que eu fiz, ela entra aqui, então, este objeto e este aqui vamos parar isso aqui, este objeto aqui e este aqui, estes dois objetos, eles vêm para cá e lá para o miolão, lá para dentro, ok? E este objeto aqui eu posso aumentá-lo, vejam só, eu não tenho muito compromisso, o meu compromisso é só fazer alinhado isso aqui, é meu único compromisso Agora, fora esse compromisso do alinhamento, vai, aumenta essa porra aqui, eu posso ir aumentando essa... Ah, inferno, ô inferno, ele vai para a puta que é o pariu, que desgraça que é esse, essa... Essa porra dessa navegação, meu amigo, vejam, aqui, vai para o inferno, meu Deixa eu ver... Scale, ele foi para zero, isso aqui não deveria estar aqui, isso aqui deveria ser menorzinho Aonde eu fui parar, isso aqui foi quase um, né? É porque eu estou com o meu scale, o meu scale está... Está com aquele... está com enables, né? Enable isso aqui, vejam, eu precisaria fazer isso aqui de forma... É... menos... aqui, né? Aqui... É... ou seja, de forma manual aqui, com menos problemas aqui Bom, no vídeo anterior, eu acabei no meio do caminho, parece a Dilma, né cara? No meio do caminho, eu falei que assim, eu ia fazer a... O scale nessas duas variáveis e nessa não, por quê? Porque se vocês lembrarem, lá no Blender eu dei uma subidinha nele para ele descolar do chão Se eu começo a baixar isso aqui, ele gruda de novo, cara E ferrou, né? Então vamos dar um alt aqui Alt e colocar isso aqui, ok? Aqui mais ou menos, né? Essa aqui é a outra... é a outra rota que ele faz É aqui, é bem no cantinho, ok? E... esta rota... A rota... a rota... Bom, isso aqui é... este... este objeto aqui Vejam que ele não faz quando você não quer que ele... Bom, alt... alt aqui... Alt... não, alt não, né cara? Aqui... aqui eu só levo esse objeto para cá Aqui na porta, no miolinho da porta Ela vai ter este troço aqui Ou seja, ela vai andar Vamos colocar aqui no meinho da porta Ok? E... virado para cá Isso aqui é zero Não esqueçam que é sempre zero esse negócio aqui E este outro... esta outra mondronga aqui Esta aqui Eu posso vir... eu estou vindo na base do... Eu posso vir na base da repetição Na base do... do scale Eu estou indo na base do scale, né? Scale, 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 scale Aqui... Aqui... Cara... Aqui... 0.87, vamos ver, né? 8... 7... 8... 7... É... 8... 7... 8... 8... 8... 8... 8... 8... Puf... aqui... Então, tá... Este objeto está no menos 79 Eu vou dar menos 80 para ele E... porque assim eu posso dar menos 80 para ele aqui também Ah... menos 80 Só 80, Caspita Aqui está, ok? Bom, o que faz o nosso amigo É o seguinte É... como vocês podem ver Eu vou dar um duplicate aqui Neste objeto aqui Provavelmente faria o seguinte Vejam só Este objeto aqui e este Ambos... eu posso trazê-los mais para perto da porta E este objeto aqui Eu vou dar um alt também Ok? Bom... acontece o seguinte Aqui eu vou dar um rotate Quando eu dou um rotate Ele fica doidão, né, cara? Completamente doidão Este troço aqui Quando eu dou um rotate aqui Veja... Isso aqui já está praticamente na metade Mas eu poderia vir mais para cá Ou então trazer isso aqui Tudo mais para cá Ok? Para eu poder pegar este objeto aqui Cara... ninguém está... ninguém está merecendo, né? Este negócio aqui Bom... isso aqui eu vou fazer o seguinte Vou puxar... não consigo puxar porque está... Está aqui dentro, né? Este aqui eu vou puxar mais para cá E este aqui eu vou duplicar alt Eu vou trazê-lo para cá Aqui, ok? Então tá Então nós temos esta primeira trolha aqui Eu vou fazer o seguinte Este aqui eu também vou dar um alt 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 a merda Vou trazer aqui Alt com você aqui, meu amigo Aqui, porra! Enfim Porque isso aqui é desta maneira Bom... agora eu vou dar uma olhada pelo seguinte Eu não posso girar Na verdade até posso Mas o nosso amigo faz o seguinte Ele faz de um jeito meio besta Mas ele acaba ensinando um troço aqui Que a gente não sabe Que é o seguinte Isso aqui pode ser girado para o outro lado Desde que o material seja two-sided Ah... isso aqui é possível de se fazer Mas cara... eu não precisaria disso Neste caso O meu O meu não precisa ser two-sided Porque basta eu dar um alt aqui Vejam só Aqui, né? Aqui ao contrário Para um lado Aqui Aqui noventa Ok? Gostaria eu dar E eu tenho esta peça aqui Em condições E fazer isso aqui E fazer isso aqui Ou seja Vai para um lado e vai para o outro Tá? Ok? Então eu não precisaria de fazer two-sided No entanto ele faz E isto é um momento grave Na verdade eu estou mais preocupado com o material Se vocês querem saber Então meu atlas aqui Ele precisa ser além de máscara Two-sided Para que ele precisaria ser two-sided? No caso aqui é pelo seguinte É porque ele gira este objeto aqui Este objeto aqui Para fazer o dele Para fazer o dele Ele vem aqui E gira este objeto desta forma aqui Vejam só Alt Alt aqui Ok? Então se eu invertesse deste lado aqui 180 Se eu invertesse o objeto deste lado aqui Provavelmente o que vocês estão falando Ah cara, não deu certo Não é que não deu certo Deu certo Mas se vocês lembrarem Ele tem uma pequena Ele tem um pequeno Um pequeno troço para baixo aqui Estão lembrados disso? Então ele vai parar lá embaixo Cara, onde é que eu fui? Onde é que eu coloquei esta line straight? Deixa eu ver Line straight Este aqui é o extreme straight Né? Cadê o meu line band? Line band 5 Aqui Este line band Então Como eu estou Ah Para o inferno Levanta esta porra É Eu precisaria levantar isto aqui Um pouquinho Vejam só Está em menos um, né? Levanta assim Line band Cadê o Cadê Esta merda Esta merda A visualização disso aqui É um lixo, cara Um lixo Que não tem tamanho É Onde foi parar o tal do Se eu tenho esta merda aqui Line band Aqui Você, meu Ah, inferno Line band Sobe esta merda aqui Para vocês verem Que dá para fazer Desse jeito Mas Ah Eu acho que eu fiz o seguinte Ah Eu não salvei O dedão save É É ilustrativo, cara O dedão save Ele salva Ele dobra Ele dobra A capacidade de cálculo Aqui Em compensação Ele te põe o objeto Lá em cima Ok Bom Eu não preciso disso Mas eu acho interessante Saber que existe Essa possibilidade Ok Bom O que nós vamos fazer aqui Para a gente finalizar Esse projeto Eu já estou em 9h13 aqui É Eu posso vir aqui Né Vamos Vamos vir para cá E fazer o seguinte Aqui eu preciso De forma bastante E muito Ajustável aqui É Colocar essas coisas Nos devidos lugares Eu posso me aproximar bastante Para colocar tudo direito Né, cara Isso aqui Eles têm Eles têm medidas Que vocês sabem quais são Ok Então Isso aqui Empurrando para cá É Esse aqui É Empurrando ele um pouquinho Também Aqui Aqui Um pouquinho Ok Esse aqui É Não deu muito certo Esse aqui não Né, cara Esse aqui Eu viro ele para cá Empurro ele Eu estou achando Que esse troço aqui Está errado Né, cara Ok Não Mas está certo Está errado Está errado Mas está certo Aqui Isso aqui vem para cá Isso aqui volta Aqui Em tese Ok Em tese Estaria tudo em ordem Bom Out Rotate Esse aqui Menos 90 Menos 90 E acho que isto Finaliza O nosso As nossas rotas Ok Isso aqui eu vou vir aqui Com ele Com ela Aqui 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 Por último Isso aqui é o máximo Aqui 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 temos a nossa rota E acho E acho que é isto Aqui Ok Bom Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Se eu precisar de mais rota Eu aviso Mas basicamente Eu acho que isso aqui Finaliza a minha questão Aqui Ah Navegar é preciso Navegar é uma bosta Aqui Né Tá aí Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Sem volta Tchau